A terra é muito mais forte que nós. É a floresta, com todos os seus seres visíveis e invisíveis. O microcosmo é cheio de mistério e esplendor. Nessa galáxia infinitesimal, vivem criaturas responsáveis por manter viva a biosfera. São elas que processam os elementos fundamentais e sustentam a vida. Elas regulam, recompõem e regeneram. Os micro-organismos são antigos, onipresentes e nossos ancestrais. Há bactérias, arqueas que surgiram há bilhões de anos e continuam aqui, como anfitriãs planetárias. Há vós cuidadosas, entidades que merecem respeito e gratidão. Visitar essa dimensão invisível a olhos nu é dado a pajés e gente de cura. É também área de pesquisadores que criaram máquinas, como naves, para submergir em oceanos microscópicos. Dois bilhões e meio de anos atrás, a Terra começou a ficar azul. O azul vem da dispersão da luz pelos átomos de oxigênio. O oxigênio, trazido por cianobactérias, que se tornariam depois as partes verdes das plantas. Elas encontraram uma maneira de usar a luz do sol para quebrar as ligações de hidrogênio da água. Espalharam-se como fogo verde vivo, liberando oxigênio para a atmosfera. Nos oceanos, os fictoplânctons, seres fotossintéticos, geram a maior parte do oxigênio da atmosfera. Eles são como joias vivas que fazem seus próprios corpos com o silício e outros elementos que removem do mar. Peixes e baleias podem ver a linda nevasca submarina causada pela morte coletiva das emelianas e diatomáceas. Mesmo a morte de seres invisíveis é capaz de ampliar, avivar, aumentar o ciclo de elementos em escala planetária. O petróleo, os desertos de sal e o movimento de placas tectônicas têm origem na decomposição dessas entidades. Já os primeiros seres vivos migraram para entranhas longe do alcance do oxigênio, que é tóxico para eles. O intestino de um copinho é como uma cápsula do tempo livre de oxigênio, onde vive uma miríade de seres cruciais para a digestão da celulose da madeira. Graças a eles, e a imensa rede de fungos que envolve o mundo todo, a floresta é um processo contínuo de transformação. É no mundo invisível que as vidas se enlaçam em uma só, Gaia. Chefe Seattle diz A terra não pertence aos humanos Os humanos pertencem à terra Todas as coisas estão conectadas, como sangue que nos une a todos. O que acontece à terra, acontece aos filhos da terra. Apenas as bactérias e protozoários são indivíduos. Todos os outros organismos são comunidades complexas, compostas por seres intimamente integrados de origens diferentes. Comunidades vivas formadas por variados tipos e histórias, onde até mesmo as membranas que separam os seres são permeáveis e mudam constantemente. É da natureza da vida interagir. A colaboração é um dos seus atributos. A simbiose é quando organismos se relacionam em benefício mútuo. Como a pequena lula havaiana, que, habitada por uma bactéria luminescente, se camufla de noite estrelada. O meio ambiente e os organismos não fazem uma casa, mas sim um corpo que pensa e dança. Até a próxima! O cheiro da chuva vem de pequenas bactérias que vivem no solo e se liberam com o impacto das primeiras gotas que caem. Pães, cervejas, queijos são obras de bactérias fermentadoras. Qualquer animal ou planta pode ser considerado um mundo fervilhante de micróbios. Corpos evoluíram, se juntaram e se transformaram diversas vezes no tempo, no espaço e no interior de tudo. Os órgãos também. Todos os olhos têm antecessores nas membranas fotossensíveis dos micróbios. Abertura É uma expressão do invisível. Ativada pelo sol, a vida se desenrola no invisível, formando sua teia selvagem. É uma expressão do invisível. 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 É uma expressão do invisível.